Esse aqui é o laboratorista nosso aí, Cleber, o Willian. Willian, dá uma posição melhor pra nós aí, que você entende mais do que nós. Tem que estar zerado. Falar pra auxiliar aqui o Fernando aqui, ó. Dá o quê? Pra puxar o caminhão, né? Qual que é a média aí? Tem que dar o quê aí? Trinta, quarenta? Poderia dar pra passar dos cento e vinte, se depende da norma, né? A gente tem a norma, pega o material e leva pro laboratório e faz a norma. E a gente vai andando aí, vai. Muito grafino, viu? Muito grafino, viu? Trinta é ótimo, né? É isso aí. Dividido por três dá noventa, né? Já estão lançando o BGS lá. É isso aí, Cleber. Pronto, a gente tá na posição aí, né? Pode ir, velho. 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 Pode ir. Esse aí é meu nosso laboratorista, é o William aí, ó, da empresa. Passando a viga, né, William? Sim. O trem aqui é... Cem por cento, viu? Tem que dar cem por cento, mas não libera. Mas tá o auxiliar dele lá, auxiliando lá o caminhão para na posição correta. Pronto, a subbase aqui, ó. Tá passando a viga nela, né? Faz a viga. Depois vem a base de BGS. Aí, Cleber, aqui a subbase. E ali está a viga lá, ó. Em cima da camada de brilho, a gente tá passando a viga, hein? Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Até que enfim, o BGS, hein, na subbase. Que é a base que nós vamos fazer de BGS, graças a Deus. Estamos aqui concluindo. Vê se imprima até sábado isso aqui tudo. A gente tá os rolos batendo o último... A gente tá os rolos batendo 360 metros para poder chegar na Jamel Cecílio. Subbase também. Tá meio escuro porque estamos numa sombra aqui dos prédios. Passada a viga, teste de carga. Tudo liberado e nivelado, viu? Graças a Deus, né? Mais uma obra quase concluída. E aí, tava terminando de bater a subbase aqui. Terminando de correr uma linha agora cedo. Cascar a linha aqui é só o ouro, viu? Pronto, Micael. Olha como é que ficou, Micael. Agora o BGS vai passar a linha pra fazer o pinga. Vem o pezinho da estaca. Tudo reforçadinho, de boa. Aí é a minha garota. 140ona, hein? A paixão de qualquer patroleiro, né? Olha lá, o 140ão. Olha o coxunil do Jiricó. Oh, Micael. Some Bach vai passar. Pode. 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 Obrigado.